Eu me recuso a acreditar nisso, mas não adianta eu me recusar porque parece que é verdade mesmo. O Delanhol, todos já sabem quem é, né? Ele, além de auxílio-moradia, tendo imóvel próprio, investe ou investiu em dois apartamentos do Minha Casa Minha Vida. É legal? Não penso nisso como legalidade. Penso como imoralidade. Dois apartamentos Minha Casa Minha Vida, tendo apartamento próprio e auxílio-moradia.